Olá, trailerando! Olá, trailerandas! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver como instalar uma placa solar. Bom, a nossa experiência com placa solar vem do tempo do barco, né, Diana? A gente passou mais de 10 anos aí navegando pela costa e a gente tinha que ser autônomo, porque no barco você não tem camping, não tem onde espetar, não tem tomada, tá certo? No máximo, eventualmente, algum pontão, mas se você está ancorado numa baía, numa enceada, num rio, algum lugar, você não tem de onde puxar a luz. É muito raro, inclusive os pontões que têm luz, né? Então, por causa disso, a gente acabou desenvolvendo uma série de mecanismos, utilizando equipamentos que nos dessem essa autonomia. A água, por exemplo, a gente vai depois fazer um vídeo só sobre a água do trailer, mas no barco a gente já filtrava a água na entrada, depois a gente clorava no tanque, filtrava na saída e com isso a gente tinha autonomia de água potável e viajamos o Brasil inteiro bebendo água das mais diversas torneiras por aí, nunca condicionada, justamente por essa cloragem, por essa dupla filtragem. Isso é uma coisa que está fazendo o trailer. E com a energia solar, a gente também foi meio que aprendendo na galega, tentando ver como é que é e no final deu bem certo, né? Deu bem certo. A gente tinha pouco gasto, nós tínhamos uma geladeira, né? Que consumia aí tipo 5 amperes por hora, nós vamos falar sobre esse papo de consumo de amperes e tal. E o resto era LED dentro, né? Que nem, como era um trailer, né? E as luzes, então assim, você tinha, pô, no barco tem muito mais luz, né? Tem luz fora, luz no mastro, luz de alcançar. E outra coisa, a gente tinha que ter a bateria disponível para as bombas d'água, porque se a bomba d'água não funcionar no barco... É, é uma encrenca, porque a bomba d'água é segurança, né? É bomba de porão, é bomba para tirar a água do porão em caso de entrada de água. E a gente precisava da bateria para dar partida no motor, caso a gente entrasse em alguma roubada, né? Ou o vento fosse contra, o motor do barco também era utilizado, né? Apesar de ser um veleiro. Então a gente tem essa experiência e vai passar agora para vocês. Então, o sistema, ele é basicamente muito simples, né? Você tem a bateria do seu trailer, que já vem de fábrica, né? Ou você pode colocar, ampliar, colocar um banco de baterias. Isso. Você tem as baterias que vão ser alimentadas. Isso. Aí você precisa de duas coisas. A placa solar e o controlador de carga. Por que o controlador de carga? Porque a placa solar, ela simplesmente vai transformar a energia solar em energia elétrica. Aí o controlador vai dizer para a placa se ela vai continuar carregando a bateria ou se ela tem que parar. Então, quando a bateria está cheia, ele corta o suprimento de energia que a placa solar fornece. Então, é muito importante, senão só a bateria pode sofrer uma sobrecarga, pode superaquecer. Pode até pegar fogo. É. Então, assim, os controladores de carga, existem vários modelos com outras funcionalidades. Ele te dá voltagem, te dá isso, daquilo e tal. Mas, os mais simples, que eles custam aí por volta de 100 reais, 80 reais, eles te dão essa característica que é a mais importante. Que é assim, carregou a bateria, corta a energia da placa solar, para de carregar. Então, basicamente o sistema é esse. Placa solar, controlador de carga e bateria. Se você quiser depois ampliar esse sistema, você pode colocar um inversor. O que o inversor faz? Ele transforma os 12 volts em 110 ou 220, dependendo do inversor. Ou seja, ele vai transformar a corrente contínua em corrente alternada. Vai transformar a energia da bateria em energia de tomada, grosso modo. Mas, esse é um sistema que você pode ou não ter. O sistema solar básico é a placa, o controlador, alimentando as baterias. Bom, como é que você vai saber o que você precisa? Que tipo de placa? Quantas placas? A capacidade da placa? Que controlador? Quantas baterias? Que tamanho de bateria? Quantos amperes de bateria? Como é que faz isso, Jair? Bom, primeira coisa, você precisa saber o seu consumo. E se você vai acampar em total wild, se você vai ter algum lugar de apoio, de energia ou não. Então, vai depender do seu consumo. Começa por aí. Bom, o que eu tenho no meu trailer, no meu camper, na minha combi, que eu vou utilizar como energia? Geladeira, luzes, bomba d'água, ventilador, notebook, sei lá mais o que, sei lá mais o que lá. Aí você vai pegar quantos watts cada um desses aparelhos consome. Isso tem no manual, isso tem na internet. 1400 watts, 500 watts, 300 watts. E você vai somar toda essa vatagem e você vai dividir por 12 a grosso modo. Ah, Ricardo, a minha geladeira gasta 13,4. Tá bom, mas 1,4 dividido por 12 vai dar uma amperagem que não vai fazer, você não vai comprar uma bateria a mais e tal. O que vale a soma total. Então, divide por 12 e você vai ter a média aí de amperes por hora que a bateria vai gastar. Ou seja, a bateria, ela tem uma amperagem. Você compra a bateria, você compra a bateria de X amperes. 70 amperes, 100 amperes, 150 amperes, 120 amperes, 110 amperes. Certo? Então, essa é a capacidade que a bateria vai te dar total. Se você calcular através da soma dos watts dos seus aparelhos, dividido por 12. Quantos amperes tudo isso vai gastar por hora? Você vai poder saber se a sua bateria vai durar ou não quantas horas. Então, vamos fazer um cálculo por cima aí. 1.200 dividido por 12 deu 10 amperes. 10 amperes. 10 amperes. Quer dizer, a cada hora vai gastar 10 amperes. Aí minha bateria de 100 tem uma autonomia de 10 horas. De 10 horas. É claro que você não vai poder gastar a bateria até o fim, você não vai poder secar a sua bateria. Isso é um cálculo aproximado. Então, você sabe que uma bateria de 100 amperes vai te possibilitar passar 8 horas, 7 horas, gastando 10 amperes. Isso sem reposição. Como você tem uma cachorra latindo. Então, a partir desse cálculo, você pode estabelecer a capacidade que o seu banco de bateria, ou suas baterias, vai ter que ter para sustentar esses aparelhos todos. Então, vamos supor um cálculo simples. Uma bateria de 100 amperes que gaste 10 amperes por hora. Uma bateria de 100 amperes que gaste 10 amperes por hora vai te dar 10 horas de uso. Claro que você não vai poder usar a bateria até o final, não vai poder secar a bateria. E isso é um cálculo simples e básico, sem contar a reposição que a placa solar vai estar te fazendo o tempo todo. Mas você tem que fazer esse tipo de cálculo no limite para poder fazer um sistema que suporte isso aí com uma certa forma. Então, calculado essa vatagem, quantos amperes por hora, dividido por 12, ele vai consumir, você vai colocar o seu banco de baterias. E aí você vai ter um banco de baterias com um número X de aparelhos e esse sistema está dando conta um do outro. Agora nós vamos pensar na placa solar, quanto você vai ter que repor para essas baterias para elas aguentarem isso aí. Então, você vai pegar lá a sua placa solar, elas também são vendidas em watts, né? 200 watts, geralmente é de 100 em 100, né? 100 watts, 200 watts, 300 watts, você divide por 12 e você vai ter o amper hora que ela vai jogar para dar na bateria. Certo, Tiago? Certo. Lembrando que esse cálculo é feito a sol pleno, ou seja, se o dia estiver nublado, chuvoso, de noite, não vale. Então, tem que ser solzão mesmo. Isso. Então, você vai pensar em alguma coisa entre 4 a 6 horas, o resto é lucro. Se você estiver na Bahia, no verão, 5 horas da manhã o sol já está estourando. Se você estiver no Rio Grande do Sul, no inverno, vai ser difícil. Vai ser, é melhor você ter uma tomada. Então, assim, é bom você ter uma quantidade de watts de placa solar com uma certa folga. No nosso caso, a gente tem 200 watts, eventualmente vai ampliar para 300, eu nem acabei de instalar o sistema ainda, mas é suficiente para as duas baterias que a gente tem de 110, 115 amperes de bateria. Então, são 220, 230 amperes de bateria. E ela dá conta aí de 4, 5 dias, numa boa, para você ficar usando modicamente o que tem lá no que é? Bomba d'água, quando você liga a torneira. E as luzes, basicamente, né? E as luzes, porque a gente tem bastante autonomia de gás, tanto na geladeira quanto no banho. Bom, você acha todo tipo de equipamento no mercado. Também não vou falar sobre como é que eu instalo especificamente, onde é que eu passo o fio, onde é que eu aperto o parafuso. Então, eu não vou indicar esse ou aquele equipamento, vai depender muito do bolso de cada um, do tipo de gosto, do conhecimento. Ah, não, eu quero esse, porque é esse que eu acho bom, porque é onda senoidal, porque é onda quadrada, porque é... Ah, é porque é ui. Do mesmo jeito que o cara só usa a bateria marca Champinha e o outro só usa Master Blaster Plus, você vai escolher de acordo com a sua preferência e com o seu gosto, né? Agora, uma vantagem é que esses equipamentos abaixaram bem de preço ultimamente, né? Porque na época que a gente tinha o veleiro, eles eram caríssimos. Tinha pouca opção e eram muito caros. Então, a placa solar, por exemplo, só tinha placa rígida, era caríssima, grande, pesada. É, as portáteis eram de muito pouca amperagem, eles não conseguiam fazer. E hoje você tem as placas flexíveis, mostra aí, Liana. Essa plaquinha, por exemplo, ela tem 200 watts. Ó, que maravilha. Ela é flexível e leve. E a grande vantagem é que você não precisa fixar em lugar nenhum, né? O nosso sistema, ele é feito para você ter um fio esticado até o controlador de carga, que é este aqui. Vou mostrar para vocês. É, aqui, assim. E a vantagem é que se o sol tiver mais para lá, você pega a placa, passa para o outro lado do treino, passa para lá, põe no chão, põe para cima, põe para baixo, põe no teto e tal. Então, essa é a vantagem da placa solar. Você acha em sites, você acha no mercado livre, com sobrepreço, obviamente, porque a maioria vem da China, dá para comprar direto da China, no AliExpress. Tem bons preços, tem fornecedores bastante confiáveis, a gente já comprou bastante coisa de lá. E aí, cabe a você pesquisar lá. Existem alguns conjuntos que já vem tudo pronto, já vem a placa, já vem o controlador, já vem fio, já vem tudo. Kit pronto para instalar. E aí, ou você pode comprar separadamente, aí você veja aí o que você acha mais vantagem, né? Basicamente, é a placa e o controlador que vem, né? E alguns fios, alguns tipos de engate. Eu vou falar um pouco sobre a instalação de um modo genérico, tá? Que ela é bastante simples. Mas antes, se você achar interessante a placa rígida, você também pode, desde que você tenha espaço no teto. O grande problema é que ela vai ficar flat, né? Em relação ao teto, ou seja, ela vai ter um uso ótimo ao meio-dia. E conforme o Sol for caindo, esse tipo de angulação faz com que a placa solar... A incidência diminua, né? Diminui bastante a incidência do Sol e a placa solar acaba captando bem menos energia. Então, vamos entender o que acontece. O Sol, ele é muito maior em relação à Terra, então é como se fosse reto em relação à Terra, tá? Então, os raios chegam, raios solares chegam e incidem sobre a Terra. Então, note que essa distância aqui dos polos, ela é maior... Do que no centro aqui, na região do Equador, tá certo? Então, por isso que o polo é gelado, né? E o Equador é a parte mais quente da Terra. Isso aqui, lembra que a gente está lidando com, né? Com dimensões imensas, né? Só que a Terra, ela não é paralela em relação ao Sol. Ela tem um eixo, ela gira torta, né? Vamos dizer assim, tá? Ela gira e ela está inclinada em relação ao Sol. Isso faz com que os raios solares atinjam, primeiro, essa parte que está mais perto, no verão. Tá? Então, isso aqui é verão. Aqui é inverno. No caso, aí se inverte. Essa inclinação é da ordem de 23 graus, mais ou menos, 23,5, tá? Então, vamos supor que o Sol estivesse aqui no inverno, né? Ele vai o quê? Demorar mais para chegar. Ele está mais distante do que no verão. Porque ela está inclinada para lá no verão. E no inverno está inclinada para lá também, mas... A distância, então, fica maior. Isso faz com que a eficiência da placa, então, seja menor no inverno, né? E maior no verão. E, de acordo com o horário, né? Também. Por que isso acontece, né? Vamos supor que esse fosse o céu visível, tá? Leste e oeste. A trajetória do Sol no verão, ele nasce no leste, caminha, meio-dia chega no meio do céu e morre lá no oeste no final do dia. No inverno, ele... a trajetória dele é essa aqui, ó. Ela é menor. Ela não chega. Simétrico, tá? Ela não chega nem no meio do céu. Repara no meio-dia do inverno, como a trajetória é mais curta, por isso o dia é mais curto, né? Ele não chega no meio do céu. Então, as incidências dos raios aqui são muito menores. Então, no inverno, você vai ter um aproveitamento bem menor também dos raios solares e do carregamento pela placa solar por causa disso. Ó, são dez e pouco da manhã, né, Dian? É. Dez e meia? Uhum. Tá, Sol pleno aqui. Exatamente virado pra cima. Dez e sete e meio. Tá? Agora vamos virar a placa. Tá no Sol, do mesmo jeito, só que ela tá inclinada. Quinze e nove, quinze e oito. Dezesseis. Então, você vê que, conforme o ângulo, ela é bem sensível, né? Se você tem uma placa flexível, você pode, de uma em uma hora, de meia em meia hora, conforme a sua necessidade ou a emergência, você pode ir dando uma deslocada de acordo com a... Posição do Sol. Posição do Sol, tá? Agora, a placa fixa tem suas vantagens. Ela é mais barata, né? E... que mais? Mais nenhuma. Aí, quem prefira a placa fixa, às vezes, dependendo do tamanho da placa, ela pode ser um pouco mais eficiente. Enfim, é de gosto, tá? A gente preferiu, por já ter usado a fixa no barco e achar que é um trambolho muito grande, que exigia furar teto e passar fio e impedir da gente poder andar por cima e lavar e curtir um pôr do sol em cima do teto. A gente achou melhor não colocar nada parafusado lá e optar pelas placas flexíveis. Bom, instalação. Bom, a placa, ela já vem aqui atrás com o... A conexão, né? E o fiozinho que vai ser encaixado. Esse tipo de plug, ele varia conforme a placa. Mas não tem problema, porque normalmente o que vai acontecer? A gente vai cortar aqui e vai ficar com dois fios. A placa solar tem dois fios, positivo e negativo, que é o famoso vermelho e preto. Então, tanto faz o tipo de plug. Se você comprar um kit, ele pode vir já com o fio de tamanho suficiente para encaixar no controlador, com o plug certo entre a placa e o controlador. Mas, dificilmente você vai ter uma medida de fio que seja exatamente aquela que você quer. Ou vai sobrar ou vai faltar. E a questão do fio é importante, porque assim, quanto mais fio, existe uma perda também, né? Então, quanto maior o fio que você coloca entre a placa e a bateria, mais perda vai ter também. Então, você tem que pensar um pouco nisso também. Essa quantidade de fio, ela tem que ser o máximo para você poder jogar para vários lados, mas também o mínimo para você ter pouca perda. Então, basicamente, o que sai da placa? Um positivo e um negativo. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter o controlador de carga. O controlador de carga, ele tem... Deixa eu ver se eu dou um cruise aqui. Está vendo aqui, ó? Bateria. Aqui, a plaquinha solar. Ou seja, o positivo e negativo da placa solar encaixa aqui. Aí, ele passa pelo controlador e sai o positivo e negativo que você vai colocar na bateria. Só. É essa a grande dificuldade de você fazer a instalação. Pega dois fios para aqui, pega dois fios daqui para a bateria. Só isso. É muito tranquilo, é bem fácil de fazer. Um dos cuidados que você precisa ter é, quando você for instalar isso, dá uma enrolada, dá uma embrulhada, porque senão você vai poder tomar um choque ou colocar em curto alguma coisa aí, tá? Porque a placa solar, ela vai meter energia do fio para fora. Então, esse cuidado precisa ter. Precisa isolar bem os fios, né? E não permitir que haja esse curto aí. Então, o que a gente faz normalmente? Pega a placa solar, passa um papel, craft, alguma coisa assim, enrola, até você fazer a instalação em si e depois você libera essa ligação aí. Alguns trailers, como o Inibergo, ele já vem com uma pré-preparação para a placa solar externa. O que é isso? É um plugue, vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando, que tem lá no trailer, que você... Passa, né? De fora para perto da bateria. Ele passa, na verdade, ele passa a fiação para dentro do trailer, sem você precisar furar ou fazer remenda ou coisas assim. Então, aí você tem que ter um plugue desse aqui, que é o plugue que encaixa ali no trailer. E aí sai do outro lado o fio positivo e negativo para você dar continuidade para a placa solar. Aquela fiação de dentro do trailer vai para o controlador de carga, dele para a bateria. E para o lado de fora é esse plugue para a placa solar. Então, alguns trailers têm essa facilidade, já outros não. Então, você vai ter que fazer essa ligação, vai ter que ver se você vai abrir a tulha. Eu acho que é a melhor opção, porque não precisa furar nada, né? É, você passa por dentro da tulha e pronto. O ideal da instalação é você conseguir fazer sem ficar furando, remendando, que vai poder dar vazamento, vai poder dar infiltração, vai desvalorizar o seu trailer. Não precisa nada disso, porque você vai usar esporadicamente. Quando você estiver usando, você vai estar parado. Você abre a tulha, espeta lá e deixa... É, quando você estiver usando, vai ter sol, então não tem problema de molhar as coisas. É, se começar a chover, se tiver o tempo ruim, você recolhe tudo, guarda, joga lá na tulha, fecha a porta e acabou. Vai curtir a sua bateria carregada. Então, esperamos que vocês tenham aproveitado as dicas de hoje da placa solar. É, se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários, escreve aí, a gente responde, se souber, né? Se não souber, a gente fala, ah, não sei. Esperamos que você tenha gostado. Deixa o seu joinha, se você curtiu. É, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se, ativa o sininho. Se você gostou dessas informações, espalha aí pro pessoal, manda aí no seu grupo de WhatsApp, indica pra um amigo que tá querendo comprar a placa solar pra ele aprender como é que é. E a gente se vê. Trailerando. Por quê? Tchau. Tchau.